que é a questão da algema, mas a questão de vir numa sessão noturna de a gente falar, votar com o relator, dizer que nós temos que tentar encerrar essa discussão para que a gente possa acabar com a sangria desse caso e nos preparar para os demais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a discussão, o deputado Beto Albuquerque, presidente do PSB e líder do PSB e autor do procedimento. Bom, Sr. Presidente Ricardo Izar, nobre relator José Carlos Araújo, estimados colegas, eu quero cumprimentar a objetividade com que o nobre relator deu seu voto, apresentou o relatório de algo irrecorrível. Nós estamos diante, e eu compreendo, o direito e a legitimidade do deputado Roberto Pedivistas, mas nós estamos diante de um julgamento, de um processo irrecorrível. O réu em questão já perdeu os direitos políticos, está preso em regime fechado, sentença transitada em julgada. Que dúvida poderíamos ter nós aqui, se ele pode exercer ou não o seu mandato de deputado? Qual dúvida poderíamos ter? Não se trata de um segundo julgamento, nobre relator, como a V. Exª destacou. Isso é um novo processo. Aquele julgamento que, por erros cometidos, descuidos ou despreparo da convocação de uma sessão importante para caçar o mandato do deputado, onde parlamentares faltaram, outros saíram antes, como se pudéssemos, num tribunal de júria, a gente marcar a data da terça para quarta-feira e todas as partes estarem presentes. Sessões de cassação de mandato no parlamento não podem ser decididas na terça-feira, na reunião de líderes, para votar na quarta, tem que ser na semana anterior. Tem que haver um preparo de todas as partes para fazer isso. Acho que houve um vacilo na marcação daquela data, o que acabou ajudando no resultado, que foi um resultado muito mais por descontrole do que, efetivamente, por vontade. Então, na realidade, aquele processo que dizia respeito a uma representação chegada a essa Casa que comunicava, por parte do Supremo Tribunal Federal, a condenação irrecorrível do réu, acabou tendo um julgamento favorável ao réu em razão dessas questões. Aqui estamos diante de um outro processo. Um processo que cabe a nós, tão somente a nós, motivado por representação, que o nosso partido, o PSB, foi autor sobre a questão da quebra do decoro parlamentar. É inquestionável a quebra do decoro parlamentar quando um deputado está preso. Isso está evidente no artigo 55 da Constituição Federal. Os casos em que nós, parlamentares, se condenados ou se cometendo atos que se contrapõem à moralidade, à ética da conduta de um deputado, temos que perder o mandato. Então, foi motivado nesse direito, nesse fato inconteste, inconfundível, irrecorrível, que nós, na verdade, apresentamos, deputado Ricardo Izar, como uma segunda oportunidade, sim, não é um segundo julgamento, é uma segunda oportunidade para essa Casa se redimir do nosso erro coletivo, de não termos caçado aquele mandato, que era a única solução que havia naquela noite. Por ausências, e eu próprio me redimo disso, acabou não acontecendo. Então, nós temos agora, na realidade, a segunda possibilidade concreta, num instrumento que é só nosso, que é o processo de quebra do decoro parlamentar, que esta comissão tem como formular o seu voto para fazê-lo. Então, eu cumprimento o nobre deputado José Carlos Araújo, pela precisão discorrida e explícita no seu relatório e na sua conclusão, e faria ainda, se é que adianta, mas eu faria um apelo ao deputado Roberto, para que nós pudéssemos concluir essa votação hoje. Não há nada, deputado Roberto, sinceramente, que o senhor possa ver ou descortinar, de diferente daquilo que nós estamos lendo aqui. Não há nenhuma condição do processo estar errado, ou do Donadon, lá da Papuda, querer exercer mandato aqui. Não há outro caminho para nós. Como conviver com essa dicotomia legal-condicional? Então, eu lhe faria um apelo, como autor, como proponente dessa questão, desta segunda oportunidade que esta Casa tem de redimir dos seus erros, havidos naquela sessão fatídica, que não acabou caçando o mandato do deputado Donadon, no processo que o STF enviou para cá, que nós pudéssemos fazer no processo que é nosso, que é do próprio Parlamento. Então, eu diria, inclusive, a parte que está aqui representada, que nós não estamos julgando de novo o mesmo processo. Nós estamos num novo processo, sob base constitucional regimental, distinta daquela. Nós não somos o Supremo, nós somos a Câmara. O Supremo determinou a perda dos direitos políticos. Nós estamos agora aqui julgando a quebra do decoro parlamentar exatamente por essa razão, por não ter mais direitos políticos. Ninguém pode, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo, exercer qualquer mandato político. Então, o que poderíamos ainda ter dúvida de julgar a perda ou não de um mandato, da quebra de decoro parlamentar, de alguém que sequer direitos políticos tem, Sr. Presidente? Então, eu agradeço a atenção de todos os senhores, quero reiterar o apelo ao nobre colega, deputado Roberto, que é do seu direito, sim, e é regimental, sim, pedir vistas, mas se pudéssemos concluir essa votação hoje, faria bem para casa, acelerarmos essa decisão, que é inquestionável e recorrível. Muito obrigado. Deputado Roberto Teixeira, na ordem da inscrição, o senhor estaria agora, mas a gente pode deixar para depois, já que vai haver o pedido de vista. Então, deputado Fernando Ferro. Sr. Presidente, Srs. e Srs. parlamentares, esse é um dos tais momentos desagradáveis que a gente tem que passar, que é de estar num ambiente para condenar, fazer um juízo.